E aqui no final da pista, o bem está animal Fazendo a expressão dos cavalos do derby A categoria 10 de são cavalos até 7 anos de idade Eles tem um chip ali, faz a expressão Certo, anota, número da cena, número do cavalo E cháu, só descer a boiada Paradinha para o almoço agora Fotógrafo de raqueado, ele não tem hora para nada A hora certa é para nada, mas para o almoço ele tem, viu? Bom, então é isso, acabei de postar um vídeo dos líderes do portal Apolo 2 Team MS-27, está lá no Rio, viu? Vamos lá, valorizar Ficou top